o maior patrocínio master balela jornalista faz grave denúncia contra patrocinador das gaivotas Flamengo quer negociar Gabriel Barbosa a qualquer custo e Cruzeiro apresentará proposta segundo a Goal saiba quais clubes estão na lista dos que não aceitam o negócio a gente também vai trazer aqui a questão do vazamento né que foi esmiuçado aí cara tudo é aí já foi exposto né apresentador descobriu quem foi o X9 da foto do Gabi tudo que você precisa saber da preparação do Mengão na Copa do Brasil e estamos viajando agora de madrugada para Manaus com auxílio da Flex Trip né fica ligado na lá no nosso Insta para mais informações sobre a agência a gente chega aqui daquele jeito fala galera saudações rubro negras isso aqui é Flamengo muito bem-vindos ao canal paparazzo rubro negro você que está chegando aqui eu convido a seguir curtir compartilhar em todas as plataformas você que está no YouTube convida a se inscrever aqui em baixo acionar a notificação no sininho deixar aquele like maroto no vídeo a gente chega aqui com o oferecimento também da Superbet né que você tem aí até 500 reais de bônus na Superbet para você fazer aquela fezinha arrebentar até porque né você faz o cadastro no link no QR Code no link do comentário fixado e você ainda tem como tá sempre aí cara quase que diariamente girando uma um super espinha ali para você ganhar prêmios e os extras é inclusive em dinheiro tá é que é shout tranquilo cara o bônus o rolover é super de boa cara é fantástico é o melhor ódio no mercado também as múltiplas você cria de várias formas tem dicas da própria plataforma então aproveite e faça o seu cadastro agora na Superbet a melhor de todas eu tô adorando Superbet seja um super apostador com responsabilidade somente para maiores de 18 anos e também a gente chega aqui com o urubu da sorte faltam poucos dias para o prêmio máximo né 10 prêmios de 33 possíveis já foram sorteados e você pode garantir no dia 25 agora de maio 25 mil reais com o urubu da sorte por apenas 19 centavos tá aqui tá aqui cara no comentário fixado tá no QR Code você garante por 19 centavos você não compra nada por 19 mas você compra um número da sorte do urubu da sorte né aproveite agora mesmo e garanta o seu tá eu quero lembrar você também que com sunset controle de pragas você tem aí 15% de desconto para cupins e 10% insetos em geral e ratos pedindo desconto do paparazzo rubro negro na sunset controle de pragas vamos lá e segundo o portal GE o zagueiro Léo Ortiz aparece na provável escalação para o confronto com o Amazonas pela Copa do Brasil a presença do Léo na zaga vem na vaga também de Léo Pereira né não deve ser a única mudança no setor defensivo isso porque ainda segundo o GE o goleiro Matheus Cunha deve começar a partida na vaga de Agostinho Rossi a gente tem dois bons goleiros excelentes goleiros né assim a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Amazonas é Matheus Cunha Varela Fabrício Bruno Léo Ortiz e Ayrton Lucas Alan ou Eric Pulgar acho que vai de Alan De La Cruz Arrascaeta e Gerson Pedro e Everton Cebolinha segundo o GE confirmando a informação da nossa rede Multiflar nosso canal de transmissões de jogos do Flamengo é se inscreva agora mesmo na rede Multiflar o atacante Pedro não deve suportar os 90 minutos do jogo devido a um incômodo que sente no adutor da coxa direita tá ele fez um tratamento inclusive antes de viajar o confronto será nesta quarta-feira de 21h30 horário de Brasília na Arena da Amazônia estaremos lá e será válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil homenageado multicampeão como jogador do Flamengo e atual treinador da equipe sub-17 rubro-negra Felipe Luiz foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina o evento foi nesta segunda-feira né e a homenagem foi por conta das diversas conquistas do ex-lateral esquerdo no mundo futebolístico parabéns queridão cara parabéns Felipe pô a gente é muito seu fã cara o próximo e último compromisso do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores está chegando a equipe rubro-negra enfrentará o milionários pela sexta e decisiva rodada da competição continental na próxima terça-feira às 21h no Maracanã para este duelo o mais querido já abriu a venda de ingressos tá nesta segunda-feira começou às 10 da manhã é já tivemos aí os primeiros níveis de sócios torcedores podendo adquirir seus respectivos bilhetes e durante esta tarde os níveis inferiores também terão a oportunidade de comprar o ingresso para esse jogo decisivo para o público geral online as vendas começam apenas às 18 horas desta terça-feira os preços continuam os mesmos do último jogo pela Libertadores diante do Bolívar no Maracanã Norte 60-630 Sul 60-630 Leste Superior 70-635 Leste Inferior 90-645 Oeste Inferior 110-655 Maracanã Mais 500-6287 e 50 caso o torcedor queira comprar pessoalmente ou já trocar seu ingresso no dia 26 às 10 horas da manhã os pontos de venda físicos serão abertos tá então garanta a sua presença muito importante para ajudar o Flamengo Flamengo está em segundo lugar do grupo é com 7 pontos seu próximo adversário milionários é o lanterna com 3 pontos e já está eliminado vamos falar das gaivotas segundo o jornalista Juca Kifuri do portal UOL foi provado que possui um laranja no contrato de patrocínio Master do Corinthians né e vai né vai vai para que a empresa que conduziu a negociação foi a rede social media designer limitada que embolsou um pagamento de 700 mil do Clube Paulista em 18 de março deste ano apenas três dias depois recebeu mais 700 mil na semana seguinte a empresa transferiu 580 mil para a empresa Nelway 24 horas depois enviou mais 462 mil para o mesmo lugar contudo a Nelway é uma empresa que teria como sócia Edna Oliveira dos Santos que supostamente mora na Avenida Paulista como consta no endereço entretanto a realidade é que Edna reside em Peruíbe em uma casa de tijolos sem reboco né e é ou sem reboco no caso ou acabamento e sem eletricidade Edna que vive com o auxílio Brasil admitiu que não conhece o dono da rede social e mostrou-se surpresa em ser abordada tudo indica que houve um caso clássico de quem fez papel aí de laranja sem querer tem sem sequer ter conhecimento né por conta do uso é criminoso dos seus dados pessoais segundo Juca Kifuri o endereço da Nelway consta como sendo um apartamento de número 12 na Vila Olímpia entretanto o porteiro do prédio relatou que não existe nenhuma unidade no edifício muito menos uma moradora com este nome por fim os dois pagamentos de 700 mil do Corinthians foram determinados pelo diretor administrativo do clube e sem o aval do diretor financeiro o dono da rede social é amigo próximo do diretor de marketing do Corinthians e estava participando da equipe de comunicação de Augusto Melo durante sua campanha eleitoral né então a gente a gente sabe que é essa questão de patrocínio máster de vai pois é falam que era o maior de todos e aí o próprio jornalista que é corintiano Juca Kifuri está expondo isso tudo tá créditos totais ao Juca Kifuri nessa história toda aí ele trazendo tudo sobre o patrocínio do Corinthians aí e que situação né que polêmica que bizarro isso e segundo os jornalistas Tiago Fernandes e Raiza Simplício do portal Goal Cruzeiro avalia a possibilidade de contratar o atacante Gabriel Barbosa a equipe mineira ainda não enviou uma proposta mas está monitorando a situação do atleta de 27 anos e pode fazer a proposta em breve a nova gestão do Cruzeiro está em busca de um atacante de peso no mercado e enxerga o camisa 99 agora rubro negro como o nome ideal já para a próxima janela de transferências do futebol brasileiro entre os dias 10 de julho e 2 de setembro além disso a diretoria pretende que é possível entende no caso que é possível contratá-lo antes do encerramento do contrato de Gabigol com o Flamengo o desejo é contar com o atacante a partir de 10 de julho deste ano o que acabou deixando o Cruzeiro animado foi a situação de Gabigol nos bastidores do Flamengo fazer o que né ele fez isso os valores ainda não foram debatidos pois os mineiros ainda estudam a possibilidade de enviar essa oferta o quanto antes vale lembrar que Gabriel Barbosa pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho deste ano e o jornalista e amigo inclusive o Renato Maurício Prado falou uma verdade o primeiro que chegar com uma mariola mordida leva o Gabigol tá não sendo o Corinthians que afrontou o Flamengo com o post lá da loja com a camisa 10 Gabriel e não sendo Palmeiras e Galo por questão de não reforçar um rival direto na briga por títulos está valendo tá Flamengo entende que não pode negociar com esses a situação de Gabigol é um dos assuntos mais comentados nos últimos dias tanto nas redes sociais quanto nas ruas o artilheiro das grandes decisões o Nunes concedeu entrevista ao portal GE e comentou sobre a polêmica envolvendo o atleta de 27 anos o ídolo rubro negro e autor de dois dos três gols do Flamengo no Mundial de 81 destacou que é preciso saber administrar o carinho que se recebe das pessoas que te adoram e amam abre aspas Nunes falando eu não vou aproveitar nenhum momento nem positivo nem negativo para criticar um profissional logo que ele tirou logo ele que tirou a foto com a camisa do Corinthians cabe a diretoria conversar e ver o que é melhor eu vou avaliar ele como jogador profissional acho um excelente centroavante dentro de campo ele faz a diferença essa mexeu com a torcida do Flamengo é foi o que o Nunes falou ele continua agora é aquilo a formação de homem formação de profissional formação de atleta é fundamental é importante que sirva de exemplo não quero criticar ninguém mas nós pessoas públicas temos que saber administrar a profissão a vida particular e saber administrar o carinho que você recebe das pessoas que te adoram que te amam né o Nunes dando aquela porrada seca mesmo dizendo que não ia criticar mas deu então isso é fundamental isso aí quem tem que julgar é a diretoria são as pessoas que administram o clube de regatas do Flamengo existem pessoas acima que tem que decidir quem é quem é melhor não vou criticar ninguém mas a gente tem que ter disciplina a respeito principalmente com a profissão que você exerce porque se você se torna pessoa pública você está sujeito a tudo tem que ter muito cuidado agora como jogador excelente jogador e eles que se entendam tem que ter comando olha aí o Nunes deixando claro que tem que ter comando né não sei se ele gostaria que o Gabigol continuasse no Flamengo não pela declaração dele a polêmica que o atacante Gabigol se envolveu ao vestir a camisa do Corinthians ainda está repercutindo muito né a gente está falando sobre isso e o jornalista Thiago Asmar do canal Pilhado Esporte trouxe aí mais alguns detalhes dos bastidores dessa situação de acordo com o Thiago a pessoa que vazou a foto era um prestador de serviços que estava na casa do Gabigol o funcionário é torcedor do Flamengo e ficou revoltado ao ver o atleta vestindo a camisa do Corinthians a pessoa não era amiga do jogador e estava pela primeira vez em sua casa prestando serviços além dele haviam outros funcionários como barman e garçom na festa a pessoa que tirou a foto ainda ouviu que foi Gabigol que pediu a camisa do Corinthians no último duelo entre as equipes no sábado no Maracanã sábado 11 né no total tinham seis funcionários do Flamengo na festa ainda segundo o jornalista o prestador de serviços quis vazar a foto visando desmascarar o atual camisa 99 do Flamengo né e após perder a camisa 10 o Gabigol já tá treinando com o número 99 no CT Ninho Durubu a camisa 99 inclusive voltará a ser utilizada após 12 anos né o último jogador a usar o número 99 no Flamengo foi Wagner Love em 2012 né então agora tá com o Gabigol cara é eu queria falar uma coisa importante com vocês queria ouvir de vocês na verdade comenta aí cara se você tivesse nessa nessa festa do Gabigol e visse você fosse um prestador de serviço e visse ele com a camisa do Corinthians você também divulgaria faria foto também e expor eu eu faria o mesmo eu faria o mesmo eu não aceito cara era uma festinha tinha um monte de gente isso é uma afronta é uma afronta que vacilada em Gabigol que vacilada torcedor do Flamengo não vai esquecer isso não cara torcedor do Flamengo não vai esquecer isso não e a Comebol em denunciou o Flamengo pelo uso de bombas e sinalizadores durante o jogo contra o Bolívar na última quarta-feira no Maracanã pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores a punição é de cinco mil dólares parece pouco mas é uma punição né 25 mil reais mas o valor pode aumentar para oito mil dólares quarenta mil devido a reincidência Flamengo por sua vez poderá se defender das acusações uma multa será aplicada caso realmente seja punido de acordo com o delegado da partida os torcedores utilizaram sinalizadores no setor norte além disso o documento mostra a utilização de bombas tanto no primeiro quanto no segundo tempo do duelo e o meia Lohan não será liberado para o período de treinos da seleção brasileira sub-20 de acordo com o portal GE o Flamengo optou por não liberar o jogador nesta data FIFA já que terá outros desfalques a Rascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Matias Vinha e Varela por exemplo devem ser convocados por suas respectivas seleções Lohan já está integrado ao elenco principal e o entendimento do Flamengo é semelhante ao do Palmeiras que não liberou Estevão, Luiz Guilherme e Vitor Reis óbvio o Flamengo vai utilizar o Lohan para suprir a saída de De La Cruz e a Rascaeta as equipes entendem que não faz sentido que os jogadores que estão no elenco principal participem de treinos para as seleções de base o vice-presidente de futebol Marcos Braz comentou ao GE sobre o assunto abre aspas o Flamengo entende que o jogador está no elenco principal e não vê espaço para liberá-lo para treinamento de seleção de base pelo menos nesse período o jogador é muito importante o clube vai fazer o possível para continuar contando com ele durante a data FIFA olha aí então Flamengo tentando de tudo aí para segurar o Lohan agora os clubes aguardam apenas a resposta da CBF entendem que a entidade será compreensiva quanto a desconvocação dos atletas tanto de Flamengo quanto de Palmeiras e o Maracanã será palco de uma causa nobre no próximo domingo dia 26 às 16 horas em ação de solidariedade da Globo em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul o estádio vai receber um encontro entre grandes nomes do esporte e celebridades para arrecadar doações Ronaldinho Gaúcho e Cafu são as duas participações já confirmadas para o evento beneficente que terá aí transmissão inclusive da TV Globo Sport TV GE e Globoplay tá o valor da venda desculpa gente o valor da venda dos ingressos para partida no Maracanã será doado para a central única de favelas os bilhetes custam a partir de 60 e 630 então é isso quero agradecer aí a audiência de vocês sempre aqui com a gente lembrar você de utilizar o cupom Papa nas lojas espaço o brunegro.com.br loja.flamengo.com.br 5% desconto utilizando o cupom Papa somente nas lojas online você garantiu seu manto oficial com o desconto seu boné também ó a super cap tá lindo né cara é com desconto aí do paparazzo rubro negro 5% é o único desconto que você tem é online tá nas lojas online com o paparazzo rubro negro lembrar você também de assinar o nosso canal de transmissão no WhatsApp também lá o canal de transmissão é só você procurar no WhatsApp paparazzo rubro negro rubro você já vai achar canal de transmissão no Insta também dá essa moral segue a gente lá no Insta é no arroba paparazzo rubro negro e também tem aí o nosso o nosso portal paparazzo rubro negro ponto com ponto BR para você colocar na página inicial do seu navegador ajuda demais a gente muito obrigado tamo junto partiu aeroporto agora um grande abraço saudações rubro negras só que é Flamengo e aí eu tô aqui no torão com os amigos almoçando Júlio Miguel Neto junto meu amigo aí ó Gabriel o conjunto nosso amigo aqui ó Felipe Boloto Flamanguaça e cara tamo no torão sempre fui bem atendido por ele aqui mais de 25 anos já 25 anos que a gente é bem atendido para quem não conhece o paparazzo rubro na época era só Gabriel eu vinha eu vinha para a mesa que é que ficava na mesa aqui só fera só o time do Flamengo inteiro né completo o cara aqui é fera Felipe Pedrinho gente boa demais poxa eu te falar só quero agradecer esse cara todo jogador de todo o time esse cara aqui ó vou te falar é outro patamar esse é outro patamar eu posso falar para eu lembro da mesa a Tirson aqui tinha os jogadores também dos outros times que eram todos meus amigos também mas eu não botava a camisa do time não não botava não esse aqui não botava não eu era amigo do Sky mas eu não botava a cabeça não tentavam me dar a cabeça não quero não quero não aí ó aí eu falava assim dá a camisa para eles aqui ó pode dar a camisa para para eles aqui eu tenho duas mas eu não também tem do Mengão também tem do Mengão também cara eu lembro da época que o Maílton tava aqui Maílton pegava entrega o check-in para comer de graça aqui no Torão aí falava assim distribui lá para os jogadores eu entregava o check-in para os jogadores eu era assessor de imprensa né nego não sabe eu era assessor de imprensa é isso aí Reinaldo Luan Andrezinho Felipe Melo que falou Felipe aí foi isso mesmo hoje hoje o Fluminense mais ele vem aqui também hoje hoje ele fica meio bolado comigo quando uma cornetada ele tá meio bolado comigo mas é gente boa o Felipe aqui gente mas é coração eu vim aqui hoje aproveitar o meu sócio torcedor isso aí para poder 15% de desconto sócio torcedor do Flamengo tem 15% de desconto aqui no Torão vamos junto aí apresentar o cartão procura quem aí vai procurar ou eu que é o Bial ou Saldo que é o antigo que tá aí ou Manoel vai apresentar para a gente aí Bora